Ah, que alívio! Ah, que alívio! É, mais uma vez estamos aqui, juntos. Nem parece que nosso último encontro foi em novembro do ano passado. Ah, que alívio! É, mais uma vez estamos aqui, juntos. Nem parece que nosso último encontro foi em novembro do ano passado. Foram seis meses de espera para nossa primeira edição oficial do ano. E vocês foram presenteados logo com a maior edição de nossa história. E vocês foram presenteados logo com a maior edição de nossa história. Mas tá bom, tá bom, tá bom. Chega de enrolação, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Chega de enrolação, né? Então eu vou soltar aquele grito do fundo da minha alma. E quero ver se vocês estão acordados. Boa noite, Abusai! Então eu vou soltar aquele grito do fundo da minha alma. E quero ver se vocês estão acordados. Vamos lá? Então eu vou soltar aquele grito do fundo da minha alma. E quero ver se vocês estão acordados. Vamos lá? Boa noite, Abusai! Mas que que é isso? Não, 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 não. Que desânimo é esse? Eu não posso acreditar que vocês esperaram seis meses, se arrumaram para vir aqui e ficar dormindo assim. E ficar dormindo, né? E ficar aqui dormindo, né? Tá. Então vamos. Vai lá, vai. Vamos mais uma vez. Então vamos, mais uma vez. Eu quero ver o boa noite mais alto que você conseguir dar. Vamos, vem comigo. Boa noite, Abusai! Ha, ha, agora sim. Estamos vivos, né? Estamos vivos, né? Vocês estão vivos, né? Vocês estão vivos. Então vamos celebrar. Ah, agora eu gostei. Estamos vivos. Então vamos celebrar. Então vamos celebrar. Chegou a hora de despertar para uma nova era. Chegou a hora de despertar para uma nova era. Chegou a hora da transformação. Chegou a hora da transformação. Depois de hoje, só uma coisa eu posso te dizer. Você nunca mais será o mesmo. Posso garantir. Posso garantir. Depois de hoje, só uma coisa eu posso te dizer. Você nunca mais será o mesmo. Posso garantir. Vocês então estão preparados para uma nova era? Vocês então estão preparados para uma nova era? Vocês estão preparados para uma nova era? Vocês estão preparados para uma nova era? A era dos loucos, dos emocionados, dos que vivem sem pensar no amanhã e sim em deixar um legado. É isso mesmo, deixar um legado. A era dos loucos, dos emocionados, dos que vivem sem pensar no amanhã e sim em deixar um legado. Muitos podem não entender, mas não importa, porque nós somos uma família. Sim, a família Abusai. Muitos, é claro, podem não entender. Muitos, é, podem não entender, mas isso não importa, porque nós somos uma família. A família Abusai. E hoje essa família está unida em forma de celebração dessa união. Chegou o momento mais aguardado da noite. Isso. Família Abusai, eu te faço uma pergunta. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Eu quero sentir um pouco dessa energia. Então, se vocês estão prontos, eu quero sentir um pouco dessa energia. Ah, então, se vocês estão prontos, eu quero sentir um pouco dessa energia. Solta aquele grito que você está entalado dentro de você. Solta aquele grito que está entalado dentro de você. Vai, solta aquele grito que está entalado dentro de você. Solta, vai, solta aquele grito que está entalado dentro de você. Solta, solta aquele grito que está entalado dentro de você. Grita Abusai. Grita, 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 grita mais. Mais alto, mais alto. Grita, grita Abusai. Vai, vem comigo. Grita, grita, grita Abusai. Grita, grita, grita mais. Mais alto, mais alto. Mais alto, vamos com força, com vontade. Faz barulho. Solta aquele grito que está entalado dentro de você. É isso, solta. Grita Abusai. Grita, 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 grita mais. Mais alto, mais alto, mais alto. Faz barulho. É disso que eu estou falando, porra. É disso que eu estou falando, porra. Então vem comigo na contagem, porque a Abusai está na casa. E hoje é dia de fazer história. É disso que eu estou falando, porra. Vem comigo na contagem, porque a Abusai está na casa. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro. Um, três, dois, um. Sejam bem-vindos a Abusai. Sejam bem-vindos a Abusai. O mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos. Sejam bem-vindos a Abusai. Mundo dos sonhos. Mundo dos sonhos. Aqui, no Estúdio Volts, é você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade, com honestidade. WhatsApp. Noventa e um, nove, nove e um, sete um, trinta e quatro, vinte e sete. Vem gravar com a gente. Estúdio Volts. E aí E aí Obrigado.